Então vamos lá. Nosso capítulo de hoje é o capítulo 5, em busca de boas medidas de desempenho. E um dos problemas que a gente tem quando vai pensar em medidas de desempenho, que é basicamente formas de avaliar se aquilo que a gente está fazendo está acontecendo da forma mais adequada, é que, em geral, a maior parte das medidas de desempenho que estão à nossa disposição foram criadas para empresas da Revolução Industrial, que é, foram criadas para empresas que faziam produtos físicos, produtos muito tangíveis e que podiam ser, então, submetidos à maior parte das análises que nós vamos ver aqui e vamos tentar utilizar, porque é o que existe. Uma das primeiras críticas que vocês vão perceber é aquela que aparece ali já na epígrafe do capítulo. Ou seja, por um lado, você tem lá uma frase do Peter Drucker, que foi um dos principais pensadores da administração no século XX, e que diz assim, o que não se pode medir não se pode gerenciar. O que é verdade. A gente tem que estar sempre em busca de formas de avaliar se aquilo que a gente está fazendo, de fato, está levando a gente para o lugar onde a gente gostaria de ir. Então é importante a gente estar fazendo, agindo, trabalhando, fazendo o que quer que seja as ações da gente, mas ao mesmo tempo olhando para isso aqui está me levando para onde eu quero ir. Então medir é importante. A questão é que a gente nem sempre tem boas métricas, bons medidores. E nesse sentido, do Robert Kaplan, esse autor aí que foi um dos autores que criou na década de 90 o Balanced Score Cards, que é uma forma de se avaliar projetos ou se avaliar desempenho de empresa que não se baseia só em você olhar para os números financeiros. Balanced Score Cards, e ele chama de Score Cards, seriam cartões de avaliação ou fichas de avaliação, balanceados, porque ele diz assim, claro que é muito importante a gente olhar para a questão financeira, se a empresa está dando lucro. Mas ela estar dando lucro hoje não quer dizer que ela vai dar lucro no ano que vem. Tem algum tipo de medição ou de avaliação que eu possa fazer que me ajude, pelo menos a imaginar se a empresa vai continuar lucrativa daqui a um ano, dois anos ou cinco anos. Seguramente não é a própria lucratividade. A lucratividade tem que dizer, estamos bem na foto agora, mas vamos continuar bem na foto no futuro? O que vocês imaginam que podia ser usado aí nesse sentido de tentar fazer com que a gente tenha pistas de que no futuro nós vamos continuar tendo um desempenho adequado? Então vai lá, o fato de você ter um lucro muito grande agora, o raciocínio aqui é, se eu tenho um lucro muito grande agora, mesmo que o ambiente mude um pouco, a situação se deteriore, eu provavelmente ainda vou continuar tendo lucro. Olha, pode ser, pode ser, não dá para saber. Um problema de ter muito lucro agora pode ser que você esteja matando a galinha dos ovos de ouro. Você está justamente explorando ao máximo ou tentando obter o máximo que você pode agora e isso está justamente sacrificando o teu futuro. Então eu concordo com você que em parte, puxa, nós estamos ganhando muito agora e as coisas tendem a ser, ter algum tipo de graduação, eu posso até ir percebendo que a minha lucratividade está diminuindo, então eu sei, tenho que fazer alguma coisa, mas ela não vai cair de eu ser muito lucrativo para não ser nada lucrativo da noite para o dia. Mas acho que tem outras, talvez outras avaliações que a gente possa fazer que, embora não sejam tão precisas, nos dão uma pista de se nós estamos indo na direção certa ou não. Quem que dá mais uma sugestão aí? Taxa de crescimento, note a taxa, veja como vocês estão fixados nos indicadores da Revolução Industrial. Taxa de crescimento continua sendo uma coisa, a taxa de crescimento me mostra como é que eu estou agora e tudo bem, ele te mostra como é que eu estou agora, talvez em relação a como é que eu estava no passado. Então você vai dizendo, se eu estou crescendo em relação ao passado, existe uma tendência de que eu continue crescendo para o futuro. Mas será? Pode ser que eu esteja justamente no ponto culminante ali, a partir de agora seja só ladeira abaixo. A taxa de crescimento do que aconteceu no passado não nos dá muita pista sobre o que vai acontecer no futuro, principalmente em mercados que estejam em rápida mudança. É claro, se você olha para o mercado e percebe que ele está mais ou menos tranquilo, que não tem nenhuma variável nova, que os concorrentes estão todos agindo exatamente do mesmo jeito que eles agiram no passado, o fato de você estar vir crescendo do passado até agora pode ser que continue te dando uma indicação de que você deve continuar crescendo. Mas de novo, é o tipo de avaliação que note, você dá a impressão que você está dirigindo um carro de ré e olhando nos espelhinhos, porque você está olhando só para o passado para tentar entender o que vai acontecer no futuro. O que mais? Seu produto? Está sendo visado. O que é um produto que está sendo visado? O produto que está sendo visado, quer dizer assim, você está dizendo que essa versão aí do produto não foi visada, é isso? Mas notem como a gente continua olhando para o passado. Vocês percebem que tudo isso aí, eu estou olhando para, olha, eu estou vendo um produto que eu já desenvolvi e que já está no mercado, eu vejo como é que ele, como que foi o desempenho dele no passado para tentar adivinhar o futuro. Diga lá. Olhar para o mercado e ver o que está acontecendo no mercado para tentar ver se você está no caminho certo, parece algo importante de ser feito. Mas note que é bem mais difícil você avaliar isso aí, pelo menos de uma forma, como é que eu diria assim, com números precisos. E é por isso que o Robert Kaplan, que propõe esses balanced scorecards, que nós já vamos dizer o que são, ele diz assim, olha, os contadores conservadores que atribuem valor zero a muitos dos benefícios intangíveis da tecnologia, preferem estar precisamente errados do que vagamente certos. Os administradores e gerentes modernos não precisam e não devem seguir o seu exemplo. Basicamente ele está dizendo, tenta encontrar a direção certa e às vezes a direção certa é essa. O que os meus concorrentes estão fazendo? Não é você sair, não é um efeito manada seguir copiando o que o concorrente está fazendo, mas olhar para o que o concorrente está fazendo e tentar avaliar de que forma aquilo pode ter desdobramentos ou impactos no mercado no futuro. Então essa é uma coisa. Nesse modelo dos balanced scorecards ou fichas de avaliação balanceadas, se a gente conseguisse traduzir isso aí para o português, o Robert Kaplan e o Norton, que era o colega dele que ajudou a desenvolver essa metodologia, disseram que a gente, claro, a gente tem que olhar para os benefícios, para os indicadores financeiros, mas em paralelo com esses indicadores financeiros a gente tem que ver que outras questões, pessoal, vamos focar aqui, que outras questões a gente pode avaliar também que nos dão pistas sobre o que vai acontecer no futuro. Então algumas dessas coisas são, por exemplo, a qualidade do meu produto está evoluindo? Pode ser perigoso quando você pensa lá, olha, a Apple está sempre colocando produtos novos, então você tem que avaliar se a qualidade está evoluindo, mas se essa evolução, se o que você como desenvolvedor acredita que é evoluir, está alinhado com o que o cliente percebe como sendo uma evolução. Porque às vezes quando você faz um produto que de fato é melhor intrinsecamente, nitidamente ele é melhor que o outro, você perguntar para qualquer cliente, ele vai dizer, não, esse aí é melhor que o outro, daí você pergunta para ele, qual que você vai comprar? Eu vou comprar o outro, você pergunta por quê? Porque esse aí eu não posso pagar? Nitidamente a empresa se deslocou. Perceba que a qualidade não é necessariamente um conceito absoluto, a qualidade é sempre ponderada, eu quero uma qualidade para o produto que seja compatível com aquilo que eu posso pagar pelo produto. Por mais que de repente alguém possa achar uma Ferrari um carro muito estiloso, poucos de nós vão ter oportunidade de comprar uma Ferrari. Então talvez para nós ele não seja um carro de qualidade, percebendo a qualidade como sendo mais valor do que preço, quer dizer, um valor muito superior ao preço, de modo que eu digo, vale a pena eu tirar dinheiro do bolso e pagar por isso. Então uma das fichas balanceadas que o Norton e o Kaplan colocam no sistema deles é justamente essa questão de melhoria da qualidade. Eu percebo que o meu produto está evoluindo ao longo do tempo, eu estou incorporando inovações, mas sempre tomando cuidado para que essas inovações que eu esteja incorporando estejam alinhadas com algo que o cliente valorize. Porque também é muito fácil a gente continuar fazendo inovação incremental que vai tornando o produto mais sofisticado do que o mercado precisa ou quer. E aí a gente aumenta a qualidade intrínseca, mas também aumenta o custo de produção e portanto o preço. E de repente você vai perceber que o preço ficou acima do valor percebido pelo cliente e o cliente deixa de comprar. Ah, provavelmente foi isso que aconteceu com esse produto da Apple. Não é que o cliente dizia, não, o produto é ruim. Ele não tinha nem oportunidade de experimentar, às vezes, o produto, porque o produto parecia bom, mas estava inacessível. O Kaplan tem, eles têm no modelo deles, outras fichas. E na realidade eles escreveram o modelo deles lá na década de 90. É interessante ver quais eram os, digamos, as fichas balanceadas que eles usavam lá, mas a rigor a gente não precisa nem saber que fichas eles propuseram. A gente pode pensar para o nosso negócio que outras coisas, além da nossa lucratividade momentânea, são importantes para monitorar o mercado. Estou conseguindo criar inovação e inovação que o cliente valorize? Pode ser uma coisa. Estou conseguindo fazer um produto ambientalmente mais correto a cada nova versão? Se eu tenho uma percepção que o mercado está começando a valorizar essas coisas? Eu não sei se o mercado está valorizando isso, mas se eu como empresário acreditar nisso, o mercado está em busca de produtos verdes, vamos chamar assim, de produtos mais... que demonstrem uma preocupação da empresa com a sustentabilidade do planeta, se eu perceber que o mundo está indo nessa direção e o meu produto está indo nessa direção, percebam, não é uma coisa que vai se converter em dinheiro amanhã, mas lá na frente eu vou continuar alinhado com as aspirações do cliente. O que eu tenho que tomar cuidado é para não me desconectar. E às vezes, se eu fico olhando só para o aspecto financeiro, eu me desconecto daquilo que o cliente está valorizando, até porque o que o cliente valoriza vai mudando ao longo do tempo. Eu posso garantir para vocês que há 30 anos atrás, por exemplo, quando eu tinha a idade de vocês, a gente falava muito menos em produtos sustentáveis do que hoje. Eu continuo achando que a gente ainda fala pouco em produtos sustentáveis, considerando que a gente está acabando com esse planeta no ritmo que está acabando. Mas é provável que a próxima geração, daqui a 30 anos, quando de repente um de vocês estiver aqui, ou estiver, não estou querendo rogar praga em ninguém, não, mas pode ser, quando vocês estiverem, enfim, com a carreira de vocês encaminhada, e estiverem, de repente, conversando com a próxima geração lá e pensando o que eles precisam fazer, é provável que a percepção que vocês têm hoje do que é sustentável ou do que a gente precisa fazer para garantir a sustentabilidade desse planeta vai ser muito diferente dessa próxima geração. Porque vai ficando cada vez mais, ou pode ir ficando cada vez mais claro para todos de que alguma ação importante precisa ser feita ontem, não hoje nem amanhã. Então, tem coisas que vão mudando. Por exemplo, o Kaplan e o Norton nem incluíram nos balance scorecards deles a questão ambiental diretamente. Isso aí foi incluído indiretamente, talvez, quando você fala lá de inovação, de processos, e assim por diante, mas não, eles não tinham algo específico para isso. Hoje, eu já acho que é importante para uma empresa pensar como é que eu vou fazendo, concebendo, já desde o período de concepção dos meus produtos, como é que eu vou concebendo os meus produtos do futuro, levando em conta que eles vão ter que agredir menos durante o uso e, inclusive, no seu descarte. Se é que vai ter algum descarte lá no final. Porque o ideal seria que a gente conseguisse ter produtos que não precisem ser jamais descartados, que possam ser usados. O cidadão comprou uma vez, ele vai usar aquilo ali o resto da vida dele. Eu sempre digo que um sonho radical meu é do dia em que a gente não tiver mais coleta de lixo. Significaria o seguinte, o lixo, tem que ser gerou lixo, ele é um problema seu, ele fica dentro da sua casa. É radical porque eu sei que é impossível da gente fazer isso na atualidade, eu teria um problema enorme de conviver com o lixo que eu gero, mas o simples fato de eu pensar nisso já me faz seguir numa direção de gerar menos lixo. Então, eu pessoalmente, uma das coisas que a gente fez lá em casa foi, teve um mês lá que eu peguei os meus filhos, vamos fazer um experimento científico aqui? Vamos ficar 15 dias sem colocar lixo que não é lixo, ou lixo que é lixo, para fora de casa. Bom, daí a gente descobre logo que, como já dizia minha avó, minha avó nunca entendeu porque o lixo que não era lixo era justamente aquele lixo que se cair na natureza fica 500 anos lá e a gente não consegue dar conta dele. Ela dizia, poxa, o outro não é lixo, o outro é adubo. Como é que vocês estão dizendo que o orgânico é lixo? Minha avó nunca conseguiu entender isso e nós vamos voltar a pensar assim, talvez. Primeiro, o lixo orgânico, na realidade eu tenho que dizer que já de cara minha esposa vetou a parte do lixo orgânico, porque ela perguntou, como é que você vai resolver a questão do lixo orgânico? Ah, eu pensei, vamos colocar uma composteira ali, eu moro num prédio no último andar, mas tem uma laje aí em cima. Vamos colocar uma composteira ali em cima? Você acha que os vizinhos vão gostar? Então, tá, o lixo que a gente chama de lixo, que no fim das contas é matéria orgânica, que podia estar adubando alguma coisa, esse a gente continuou jogando no lixo. Mas o lixo que não é lixo, aquele lixo seco, que eu nem sei exatamente se eu defino corretamente, mas enfim, esse nós deixamos por 15 dias. E daí a gente, cada dia a gente pesava o lixo que a gente tinha gerado naquele dia, a gente fez uma tabela, ele fez um negócio bacana lá. E depois disso a gente percebeu que a gente gerava muito lixo. O dia que eu tive que colocar o lixo definitivamente para fora de casa, eu tive que fazer em duas etapas, porque a lixeira do prédio, é um prédio, são nove famílias que moram lá, então a lixeira do prédio não cabia o nosso lixo. E aí eu disse, bom, onde que nós podemos reduzir esse negócio? E nós começamos reduzindo pelo tetrapaque. Já dá para voltar a tomar leite, como a gente fazia antigamente, de saquinho? Dá, gera menos lixo, por mais que alguém diga que é lixo, que não é lixo. Então fomos nessa direção. E aí é o tipo da coisa que é, só quando a gente começa a pensar de uma forma radical, é que a gente percebe que tem coisas pequenas. Continuamos gerando muito mais lixo do que devíamos. E eu tenho a impressão que a próxima geração, essa que vai estar sentada aqui, daqui a 30 anos, vai dizer, meu amigo, você fez muito pouco. Lamento, você fez muito pouco pelo nosso planeta. Você tinha que ter feito muito mais. Você não deu jeito nem de disfarçar fátua, pegada anti-ecológica. Então, tudo isso aqui para dizer que é muito provável que a gente tenha que ter alguma forma de medir se nós estamos conseguindo tornar os nossos produtos mais ambientalmente corretos. Porque as gerações estão vindo aí, tem sempre um professor aqui querendo dar, dizer que a gente tem que ser mais ambientalmente correto. Então isso está, de certa forma, está martelando na cabeça de vocês. E se não tiver o professor falando, vocês estão vendo mudança climática, estão vendo um monte de coisa acontecer, que também está martelando na cabeça de vocês. Então nós estamos mudando como sociedade. E aí, nós estamos mudando os nossos produtos? Empresa que não estiver mudando seus produtos agora, não vai conseguir ter produtos mais sustentáveis daqui a 5, 10 ou 15 anos. E aí ela ganhou muito dinheiro agora e de repente ela se vê fora do mercado porque alguém chega com um produto novo, inovador, que ela não consegue fazer porque nunca se preparou para isso e que tem essa característica. Bom, mas tudo isso aqui para falar nos balance score cards que tem lá no final do capítulo, a gente tem algumas linhas a respeito dele. Eu acho que vale a pena a gente pensar e ele não precisa nem pensar exatamente no formato que os autores lá propõem. A gente pode pensar o que é importante para mim, o que eu acho que vai ser importante para os meus clientes no futuro e de que forma eu consigo colocar isso aí no DNA da minha empresa agora. Para colocar no DNA da empresa, você tem que começar a avaliar o desempenho dos seus funcionários, enfim, as coisas que você mesmo faz agora e vê se você está fazendo de acordo com aquilo que você acredita que é importante. Então, o balance score cards pensava em 5, ele tinha ali, desculpe, além do aspecto financeiro, ele tinha mais 3 ou 4 outras score cards ou outras fichas de avaliação que ele media se ele estava melhorando o desempenho ou não. Bom, nós vamos começar com os indicadores mais tradicionais, que são aqueles que estão disponíveis para todo mundo, todo mundo sabe usar, em geral são os indicadores financeiros. Mas antes disso, uma questão interessante é a gente pensar em que características precisa ter um bom indicador de desempenho ou uma boa métrica. Idealmente, aqui a gente colocou quatro características, pelo menos, que são importantes. A primeira, se eu estou criando um indicador, eu quero que esse indicador, estou tentando marcar aqui, mas não marco, eu quero que esse indicador seja objetivo. O que eu quero dizer com o indicador objetivo? Quer dizer que os mesmos resultados vão ser obtidos se duas pessoas diferentes tentarem medir aquilo. Se você tem um indicador que se eu fizer a medição, dá um valor, se outra pessoa fizer a medição, dá outro valor, ele já perdeu aquela capacidade de servir como referência. Já pensou, você tem um indicador que você negocia lá com o seu chefe na empresa ou com o seu funcionário, enfim, e você mede de um jeito, ele mede de outro. Daí chega lá no final, na hora que você tem que avaliar se houve um bom desempenho ou não, cada um tem uma impressão diferente, porque um acha que aquilo foi bom, o outro foi ruim. Então, primeira coisa, tem que ser objetivo, tem que ser... o que você medir tem que poder ser repetido por outras pessoas que procurem fazer a mesma medição. O segundo aspecto importante é que os medidores têm que ser comparáveis. Eu tenho que ter uma forma de comparar o resultado que eu obtive, por exemplo, com o resultado do meu concorrente, para fazer o que a gente chama de benchmark, uma comparação. Ou eu tenho uma forma de poder comparar o meu desempenho com o meu próprio desempenho no ano passado, embora, de novo, é aquela história de você ficar olhando para o passado para tentar entender o que vai acontecer no futuro. É válido. Acho que tem sempre alguma... a gente sempre tem aí uma questão de tendências e tudo, avaliação de tendências, que a gente consegue, pelo menos, ter alguma ideia do que está acontecendo. Mas eu tenho que ter condições de comparar. Se eu estou medindo, e esse é um problema que a gente tem que... o governo no Brasil tem esse problema com frequência e sempre me dá a impressão que a coisa é meio planejada. Mudam as formas de fazer medições de tempos em tempos. E aí, quando você muda a forma de medir, não dá para comparar. Se não dá para comparar, não dá mais para você dizer se aquele político ou aquele governo teve um bom desempenho ou não, porque você não consegue pegar o número dele e comparar com o número do anterior. Então, é importante que a gente crie medidores que possam, que tenham essa característica de serem comparáveis. medidores acessíveis. Tem medidores que talvez fossem excepcionais em termos de nos dar certeza do que a gente tem que fazer. Só que eles custam mais caro do que o benefício que eles vão trazer. Então, o fato de a gente ter um indicador que seja acessível significa essa métrica que eu quero avaliar tem que ser mais fácil de obter do que aquilo para que eu vou usar ela. Se me custa mais caro obter o indicador do que o benefício que eu vou ter da decisão que eu vou tomar dele, eu prefiro tomar a decisão às cegas. Não é verdade? Então, a acessibilidade de um indicador é uma questão importante. Agora, o problema com isso, quando a gente procura indicadores que são muito acessíveis, muito fáceis de ser obtidos, a gente pode estar gerando distorções. a gente vê isso o tempo todo aqui na área acadêmica, por exemplo. Professores e pesquisadores são avaliados em função de produção acadêmica. Você já deve ter ouvido isso aí, né? Professor reclamando que tem que escrever, passar o fim de semana escrevendo um artigo, né? E aí, por que ele vai escrever um artigo? A princípio, quem está tentando colocar esse medidor, esse indicador, está supondo, se esse cara tiver que escrever um artigo, ele vai ter que estudar para escrever esse artigo, ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que, enfim, ele vai ter que gastar uma energia ali, melhorando o seu nível de conhecimento para poder escrever. Então, vale a pena eu medir se ele está fazendo isso. E aí, eu começo a medir. Ah, o cara escreveu um artigo? Só que daí, rapidamente, isso aí fica fácil. O que é fácil medir? Não é muito fácil eu medir, ou talvez não seja tão fácil eu medir se ele escreveu um artigo de qualidade. É fácil eu avaliar se ele escreveu um artigo. Eu pego lá, tem um artigo de 30 páginas, opa, escreveu um artigo. Tem dois artigos de 30 páginas, opa, escreveu dois artigos, né? Ou escreveu 60 páginas, mas eu não leio aquilo. Então, às vezes, para tentar tornar a avaliação acessível, fácil e de baixo custo, eu acabo gerando distorções. Porque qual é a mensagem que você acaba passando para esse professor? Produza artigos. Não necessariamente produza bons artigos, porque ninguém está avaliando se eles são bons, está contando quantos você fez. É um problema que nós temos, não só no Brasil, no mundo, em termos de produção. Daí, aí alguém pensa, opa, então essa métrica não funcionou? Vamos tentar pegar uma outra métrica que também seja acessível e que dê conta de avaliar se esse artigo é bom. Aí eu avalio, não, eu não vou mais avaliar quantos artigos você escreveu. eu vou avaliar quantas vezes os artigos que você escreveu foram citados por outros autores. Sofisticou a métrica, ficou mais cara, dá mais trabalho, né? Dá, exatamente. Exatamente, gerou uma outra métrica, ela é menos acessível, o custo de se obter essa métrica é maior e também, e a hora que você diz, eu vou medir dessa forma e você cria uma métrica que continua sendo simples e objetiva, porque é fácil você dizer, é exatamente assim que eu vou te medir? Aí o cara diz assim, puxa vida, então agora a questão é você citado, então eu vou fazer aqui, eu vou conversar ali com o meu amigo que escreve mais ou menos sobre meus assuntos e eu digo assim, toda vez que você escrever um artigo lá, não esqueça de citar os meus e depois eu vou citar os teus. Eu não quero parecer aqui que a gente acaba virando macaquinho fazendo aquilo que a métrica sugere, não quero sugerir só isso, mas isso acontece, pelo menos em parte. A hora que você estabelece quais são as regras do jogo e como os envolvidos vão ser remunerados, e aqui o remunerados eu não estou nem falando só de dinheiro, mas como que eles vão ser avaliados, vai lá, eu já gero distorções. Esse é mais um motivo, talvez, para a gente pensar lá nos balance scorecards, conforme proposto pelo Kaplan e pelo Norton, porque balance scorecards, quando eu tenho vários indicadores, eu estou dizendo assim, olha, se de repente o cara tentar me enganar por aqui, eu pego ele pelo outro lado lá. Então, ao invés de usar um indicador só, eu passo a usar vários indicadores de modo que, no conjunto, eles me deem uma ideia mais clara de se eu estou indo na direção que eu queria ou não. Então, note, nós continuamos com aquela, naquela linha de que o que se pretendia é que um professor ou pesquisador continuasse estudando, continuasse pesquisando, e aí ele começou a medir, primeiro, quantos artigos ele fazia, depois ele começou a medir quantas pessoas citavam o artigo dele e sabe lá para que lado a gente vai, já percebendo que isso aí também não funciona. Qual vai ser o próximo passo na tentativa de medir? Então, esses indicadores têm que ser acessíveis, mas não basta que eles sejam acessíveis. Tem alguns que são acessíveis, mas são muito ruins em termos do que eles fazem. E, por fim, as medidas têm que ser válidas. o que significa que elas devem estar tentando medir aquilo que, de fato, você está medindo aquilo que você acredita que está medindo. Porque, às vezes, e principalmente quando a gente usa, a gente mede uma coisa porque a gente acredita que ela está relacionada a outra, a gente pode chegar àquela conclusão de que aranha sem perna é surda. Já viram essa piada, né? O cientista lá que sai tira uma perninha da aranha e, supondo que a aranha fale português, né? Ou que entenda português, ele diz assim, pula e a aranha dá um pulinho lá, né? Ele arranca uma segunda perna da aranha, pula e a aranha ainda dá mais um pulinho. Arranca a terceira, pula, ela pula. A hora que ele tirou a oitava perninha da aranha, ele pula, ela não pula mais, ele chega à conclusão de que a aranha sem perna é surda. Tem que tomar um pouco de cuidado com essas questões porque acontecem com mais frequência. Isso aqui é uma piada, mas isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. Você estabelecer relações de causalidade onde não existe, né? Eu, por exemplo, lá quando vou fazer minhas cervejas, uma coisa que me incomodava, eu tinha um monte de termômetros, né? Termômetro de mercúrio, daí tinha um termômetro de um outro termômetro na própria panela, aí tinha um terceiro termômetro que era um termômetro daqueles de medir temperatura de peru no forno, que o povo insistia em colocar lá amarrado uma cordinha para ver a temperatura. e aí um dia lá eu descobri no AliExpress lá que eles tinham uma pistolinha que você apontava e dava um tiro no negócio com uma... enfim, e ele te dava uma temperatura. Tinha tudo isso. Joguei tudo fora e fiquei só com o termômetro de mercúrio, que eu acredito por algum motivo que seja o mais... o mais fiel, digamos assim. Porque a hora que eu ia medir, cada um deles media uma temperatura é uma temperatura diferente. Então, de novo, notem que você ter várias medidas que não... e principalmente se elas não conseguem ser objetivas, nesse caso, com equipamentos diferentes ali eu chego a uma temperatura diferente, seguramente aquele líquido está numa temperatura única. E aí cada medição que eu faço me dá um valor diferente. Como é que eu vou funcionar? Vou funcionar pela média? Vou botar um relógio na mão esquerda ou um relógio na mão direita porque a hora que eu quero saber a hora eu tiro a média dos dois? Percebam, não é fácil a gente ter bons medidores e nesse caso especificamente eu preferia ignorância. Eu prefiro acreditar que eu tenho agora um medidor. No mínimo, eu sei que todas as medidas que eu tiro, eu tiro com aquele mesmo termômetro. Eu confio que ele em situações distintas consiga fazer medições iguais e estou trabalhando desse jeito porque realmente usar cinco termômetros diferentes que me davam cinco medidas diferentes em alguns casos com cinco graus de diferença entre eles me parecia inadequado quando a maior parte das minhas receitas dizia, olha, faça isso aqui e ainda tem temperatura de 67 e 67 graus e meio. O meu termômetro mede com cinco graus de diferença. Então essas quatro características são importantes para nós. Indicadores devem ser objetivos, comparáveis, acessíveis e válidos são poucas as vezes em que a gente consegue encontrar indicadores que sejam capazes de nos entregar tudo isso. Mas a gente deve fazer um esforço e deve se cercar de vários indicadores para que não haja aquelas tentativas intencionais ou aquelas situações não intencionais de se burlar a métrica ou de se jogar com a métrica e não com o resultado esperado. Eu lembro que uma vez o gerente do meu banco me ligou e ele estava não vou dizer que desesperado não demonstrou desespero mas ele precisava me vender um produto eles chamam de produto os serviços dele lá ele precisava me vender uma aplicação lá e eu dizia mas não sei eu estou satisfeito com o que eu tenho não vamos fazer o seguinte você compra isso aqui agora compra essa aplicação é porque eu tenho uma métrica que eu tenho que cumprir esse mês e daí no mês seguinte eu te abro uma enfim eu nem lembro o que ele queria me abrir não era linha de crédito porque eu não precisava de crédito mas ele me deu um outro benefício e de repente eu falei opa isso aí vale a pena para mim e aí eu fiz o que ele queria mas eu pensei olha só que coisa estranha o banco ele é o gerente do banco que está lá para agir de acordo com o interesse do banco e aí o banco coloca uma métrica que é avaliar se ele conseguiu vender x cotas lá do tal produto e aí para ele vender cotas daquele produto ele está fazendo com que o cliente saia de um outro produto que também milagre não existe os clientes continuam sendo os mesmos ali é claro você força com o teu objetivo de desempenho você consegue forçar um determinado esforço numa direção mas nem sempre e aí o que ele estava fazendo eu falei esse cara está como é que é desvestindo um santo para vestir outro vai ficar muito bem lá se o único indicador que o banco tiver foi o quanto ele conseguiu aumentar a quantidade de pessoas que se interessaram e compraram esse determinado fundo de investimento ele vai ganhar aquele prêmio vai ganhar uma viagem para Cancun no fim do ano mas no fim das contas o banco trocou seis por meia dúzia então imagina você tem que mais um argumento você tem que pensar em várias formas de avaliar e tem que se acostumar com o fato de que muitas dessas formas vão ser vão levar em conta intangíveis aspectos que não são assim tão fáceis de medir que você está mais interessado em estar na direção certa do que necessariamente na intensidade certa ou conseguindo medir a intensidade bom eu falei nós vamos começar aqui com os indicadores financeiros que são os mais comuns são no fim das contas aqueles que mesmo nós de TI temos que usar na hora que vamos falar lá com e negociar investimentos gastos de TI com o diretor financeiro da empresa então a gente começa lá o primeiro e mais simples deles é o que a gente chama de payback ou tempo de retorno do investimento em alguns casos o pessoal chama isso aí de break even points o que que é o payback é o tempo que por definição o tempo que demora para que o investimento que você fez agora retorne para a empresa também conta de padeiro e vamos fazer para fazer conta de padeiro vamos dar um exemplo de padeiro o padeiro quer comprar um forno novo para a padaria aí ele vê lá o forno custa mil reais e aí ele avalia bom com esse forno novo eu vou conseguir ter um lucro adicional mensal de cem reais vou conseguir fazer mais pães e vou ter um lucro enfim no fim de cada mês cem reais superior ao que eu tinha antes qual que é o meu payback? dez meses eu preciso de dez meses para conseguir fazer com que bem conta de padeiro porque ela quando pensa assim nesse payback do jeito que nós estamos fazendo aqui ele não leva em consideração juros por exemplo que é o que a gente chama de valor do dinheiro no tempo é muito razoável por exemplo que alguém que abdique de de usar o seu dinheiro agora para emprestar para outro queira alguma compensação por isso no caso do agiota a compensação pode ser a mão ou o braço do cara estou brincando agiota ele não consegue fazer nada com a mão ou com o braço do cara ele faz isso aí de vez em quando para dar um exemplo para os outros maus pagadores olha não faça o que aquele cara fez lá porque pode ser prejudicial à sua saúde mas em geral o que o emprestador aquele que está emprestando dinheiro quer é que ele consiga recuperar o que ele emprestou e mais alguma coisa essa tem sido a lógica do capitalismo até pelo menos muito recentemente é claro que isso aí já está ficando meio estranho se você pega por exemplo na Alemanha se você emprestar 10 mil reais para o banco hoje o banco vai dizer para você legal eu vou cuidar desse dinheiro para você eu te devolvo 9 mil e 900 no fim do ano se o banco não tem o que fazer com aquele dinheiro ou se não existe claro quando o mercado está aquecido tem um monte de gente querendo tomar emprestado do banco o banco pega de você e empresta para outro ele paga uma taxa para você ele cobra uma taxa maior do outro ele ganha ali agora se o mercado está menos aquecido o banco diz olha eu posso funcionar aqui como eu sou um cofre é melhor você guardar comigo do que guardar embaixo do colchão é mais seguro mas eu cobro por isso então notem que essa própria lógica do valor do dinheiro no tempo que foi tão importante durante os últimos 200 ou 300 anos pelo menos talvez comece a se inverter quando em países os nossos países desenvolvidos em geral tem taxas de juros ou muito baixas ou negativas mas enfim em geral a gente ainda trabalha com a lógica de juros e aí essa nossa conta de padeiro aqui não levou isso em consideração bom eu coloquei aqui um exercício para vocês que é o seguinte imagine que você imprima em média 100 folhas de texto na sua impressora jato de tinta todos os meses e esteja avaliando a possibilidade de adquirir uma impressora laser para substituí-la em quanto tempo o menor custo da impressão da cópia na nova impressora compensaria o investimento que precisa ser feito na aquisição da impressora laser eu não sei se vocês o que vocês têm talvez até quem é que tem uma impressora jato de tinta em casa levanta a mão jato de tinta metade da turma quem é que tem uma impressora laser em casa jato de tinta ou laser estava contando laser laser mais alguém laser duas lasers várias jatos de tinta o que que fez esses caras decidirem comprar uma impressora laser pode ser várias coisas a laser em geral tem uma qualidade um pouco superior tem algumas características que podem ser consideradas de qualidade superior eu por exemplo os rótulos das minhas cervejas uma impressora laser essencial porque vocês já tiveram aula com o professor Etelcles não? eu vou dar uma sacaneada nele aqui depois ele vai ver esse vídeo o professor Etelcles traz todo orgulhoso a cervejinha deles traz até gelada pra gente leva lá pra você ver a cerveja que eu fiz esse fim de semana e aí você olha mas o rótulo já está o rótulo está escorrendo ele é não é porque eu fiz na impressora laser impressora laser se molhar borra então a impressora laser nesse sentido pode molhar que quando borrar o rótulo não vai então já teria outros aspectos eu não estou querendo fazer propaganda na impressora laser vamos considerar que pra gente fazer o nosso trabalho trabalhos escolares ou o que quer que seja as duas sejam iguais no que elas entregam entregam uma cópia com a mesma qualidade aí sobra pra gente pra tomar a decisão de se vai comprar uma impressora laser ou uma uma jato de tinta a questão dos custos envolvidos e do payback se eu vou comprar uma laser em quanto tempo essa laser se paga como é que a gente resolve isso quais são os tipos de custos que a gente tem envolvidos deixa eu ver se eu consigo chegar aqui mais longe aqui com a minha com esse negócio preso aqui em geral a gente tem dois tipos de custo pra fazer uma impressão o que a gente chama de custo deixa eu ver se isso aqui vai aparecer lá pra gente tem que vir mais pra cá não mais pra cá a gente tem o custo fixo que é aquele custo de aquisição da impressora e a gente tem o custo variável de fazer cada de fazer cópias certo então eu tenho o custo fixo e eu tenho um custo variável vezes o número de cópias estou dizendo qual é o custo variável é o custo de imprimir uma folha e eu botei isso aqui pra impressora laser mas eu também vou ter eu quero saber o ponto de equilíbrio o break even point como aparece ali eu tenho que comparar isso aí em que ponto que ele é igual ao custo da impressora jato de tinta então eu tenho que fazer aqui o custo fixo tem que ser igual ao custo fixo da jato de tinta mais o custo variável da jato de tinta vezes o número de cópias basicamente isso aqui porque eu quero saber qual é o número de cópias que me garante a partir de quantas cópias que vale a pena eu ter uma laser e não uma jato de tinta e eu já sei que a jato de tinta é mais barata pra poucas cópias porque o custo fixo da jato de tinta é menor do que o custo fixo da laser então vamos rapidamente fazer esse exercício aí descubram pra mim aí peguem qualquer modelo qualquer achem na internet aí um modelo de impressora jato de tinta e vejam qual é o preço dela o preço dela vai ser o nosso custo fixo tá e alguém já veja o preço de uma impressora laser e alguém já pode ir vendo também oi oi não tem laser colorida tem sim 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 é isso vamos fazer o seguinte vamos considerar uma é que a jato de tinta hoje nem tem jato de tinta só preto né ou tem sei lá talvez tenha né então vamos fazer a jato de tinta colorida e a laser colorida também tá e daí nós vamos precisar também que alguém aí comece a pesquisar se bem que talvez valesse a pena pra mim definir quais são as impressoras depois nós vamos ter que ver quanto é que custa o toner de cada um deles e quantas cópias ele faz alguém já achou uma jato de tinta aí rapidinho com preço laser colorida da Xerix qual que é o modelo 6.022 6.022 opa 6.022 6.022 da Xerox 1.200 esse é o custo fixo dela descubra agora descubra pra essa laser colorida descubra qual é o qual é o custo dos cartuchos dela e qual é o custo e qual é o custo e quantas cópias ele faz em geral a tendência é que o toner da laser seja mais barato então descubra aí pra gente quanto é que custa o cartucho ou os cartuchos porque são quatro cores pra essa impressora aqui e quantas cópias ele faz o custo dos quatro cartuchos e pra quantas cópias eles fazem e pra quem estiver vendo já achamos uma jata de tinta aí quem que achou uma jata de tinta pra gente Epson Epson qual que é qual que é a a a o modelo dela tá difícil hein vamos lá vamos lá alguém já conseguiu descobrir pra mim aqui quanto é que bom lá Epson L 120 essa custa 560 ela custa metade do preço agora eu preciso do custo variável de imprimir uma cópia na laser ou seja se eu for imprimir uma folha quanto custa essa folha basicamente o que vocês tem que ver é quanto custa o toner da laser e quantas cópias daí dividir pelo esse custo pelo número de cópias que ele faz tá peguem lá o toner dessa laser aqui e dividam pelo número de cópias que ele faz que eu preciso desse custo variável e aqui pra essa aqui também pega o cartucho dela pois na realidade nem precisa dá pra pegar uma só porque é oi é mais pode pegar só o da preta vamos pensar numa página 77 dólares esse cartucho aqui por enquanto não vão pensar estão pensando em recarga já usar o cartucho vamos pensar assim vamos pegar o preto nos dois casos vamos pegar o preto dá pra gente oi 50 reais aqui pra essa aqui mas ele faz quantas cópias essa impressora aqui não tem no Brasil não acharam ela quem achou ela aqui me dá o preço de quanto custa fazer uma isso é o preço do cartucho do toner 575 ele faz quantas cópias quanto é que deu lá atrás 4 mil então 50 reais pra fazer 4 mil páginas e na outra 575 pra fazer 2 mil é aí nós estamos aí ferrou meu tá tão bonitinho meu agora vocês ferraram com meu porque eu ia dizer pra vocês que a laser o custo de imprimir na laser por página é mais baixo só que vocês estão me dando um cartucho que então vamos escolher uma impressora que tem no Brasil gente esse aqui mas ele tá me dizendo que tá ah entendi tá é por isso que ela inclusive ela seja uma impressora mais cara por causa disso porque eu acho que vocês encontram bom vocês já viram aqui que vocês ferraram com o meu exemplo né porque tem uma vamos pegar da HP só vou ter que tirar aqui um pouquinho meu microfone aqui pra pegar o apagador ali então vamos trocar aqui não vai ser essa da Xerox não vou voltar aqui pro meu microfone pra vocês eu ver depois 40 dólares no eBay mas vamos lá mas vamos pegar uma impressora brasileira aqui tá uma impressora que esteja disponível no mercado nacional o que vocês acharam lá qual que é a impressora hoje a gente já foi mais fácil fazer um negócio desse aqui tanta gente com departamento de compras tão grande quanto esse aqui não consegue achar meia dúzia de preço dois mil reais essa impressora tá mas diga lá vamos só pôr aqui dois mil custo fixo qual que é o custo do toner dela você tem tudo aí então eu vou pegar a tua vai lá qual que é o valor dela mil e oitenta lexmark é uma daquelas marcas que eu lembro que uma vez eu comprei uma impressora da lexmark no extra depois quando eu tive que comprar veio com cartucho era uma jata de tinta quando eu tive que comprar o segundo cartucho o cartucho custava mais que a impressora 134 pra 3 mil cópias é mas mas note que ainda tá dando uma note que essa aqui custa 50 pra 4 mil cópias enfim vocês ferraram com o meu exemplo mas basicamente o que eu queria dizer é que em geral a impressora laser ela tem um custo fixo maior mas um custo variável menor daí eu isolava o N e ele ia me dar um N lá em que aquele ali é o ponto de equilíbrio a partir daquele ponto valia a pena você ter uma impressora que custava mais caro pra comprar no início mas que em função do volume ficava mais barato oi é você tá sofisticando aí o cálculo nós estamos tentando fazer uma coisa didática né e a gente tem que tomar sempre um pouquinho de cuidado eu sempre digo assim de fato você tá sendo muito preciosista e na ponta do lápis talvez valesse a pena você fazer isso mas cuidado pra não ser engenheiro demais porque às vezes o gasto de tempo que você tá demorando pra calcular isso com essa sofisticação né não vale a pena a o em outras palavras talvez a energia aí não seja embora eu concordo a 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 Talvez esse custo seja secundário, talvez não, talvez eu só esteja enganado aqui e você tenha toda a razão em dizer que ele deveria ser levado em conta também. Eu, por exemplo, tenho duas impressoras laser em casa e nunca notei que a minha conta de luz ficou mais cara por causa disso. Então eu acho que acaba não... Embora, de fato, você tenha razão de que ela gasta mais, esse gasto talvez não chegue a ser perceptível. Mas entenderam que essa questão aqui, o payback é isso, é você verificar em quanto tempo vale a pena o investimento de trocar algo que você tinha por um novo. E é claro, tem outras coisas que você pode fazer, você pode dizer assim ainda, bom, se eu tinha uma impressora velha que eu estou substituindo por uma nova, eu posso ver, eu ainda posso pegar aquela impressora velha que eu tinha e vender ela lá no Mercado Livre e ganhar 50, e é mais um desconto que eu tive ali no valor da... Aliás, é um desconto que eu tive do lado de Cap, que eu estou comprando uma impressora laser e eu ainda ganho um troco de vender. Dá para pôr, tem um monte, dá para sofisticar o cálculo. Eu estou querendo mostrar aqui simplesmente é que a conta de padeiro é, basicamente é, em quanto tempo eu recupero aquele gasto que eu fiz, ou aquele investimento que eu fiz. Uma outra avaliação que a gente faz, que também vem lá de finanças, é a avaliação do que a gente chama de valor presente líquido, que tem tudo a ver com a questão de que o dinheiro tem valor no tempo. Então, nunca... E se de fato existem juros, se o mercado cobra juros, nunca o preço à vista pode ser o mesmo do preço a prazo. Vocês vão dizer, poxa, mas volta e meia e nos forçam nessa direção, né? Eu chego lá na loja, eu quero comprar à vista, eu digo, me dê o desconto da venda à vista. E o cara diz, não, não tem desconto, é. À vista, uns seis vezes, é o mesmo preço. E aí o que a gente faz? Pensando racionalmente, ele diz assim, bom, então eu compro em seis vezes, porque aí eu pego o meu dinheiro, deixo ele no banco, na cadeirinha de poupança e vou tirando todo mês para pagar você. Em muitos casos, eu já deixo isso aí como, né? Hoje em dia, já está no cartão de crédito, eu não preciso nem perceber o que aconteceu. E daí você vai pensar, por que o cara te vendeu pelo mesmo preço? Exatamente o mesmo preço a prazo do que à vista. Ele está sendo bonzinho? Você ganhou 4,6% Ah, tá, tá, porque daí você antecipou no banco. O banco, sim, o cartão te deu um desconto. A loja não deu desconto, mas daí o banco deu. Porque existe valor, entende? Existe o valor para o dinheiro no tempo. Qualquer um prefere ter o dinheiro na mão agora do que só lá na frente, né? Então, quando, mas qual que é a lógica de uma loja que diz não ter desconto? Por que ela faz isso? É importante a gente entender para saber nas armadilhas que ele está caindo e nas que ele quer cair e nas que ele não quer cair. Você está dizendo para o lojista? Isso. Não, mas o lojista, bom, é, 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 mas note, se o lojista ao invés de receber R$500 agora, ele vai receber R$100 hoje, R$100 daqui a um mês e assim por diante, ele está recebendo menos. Isso, porque o valor não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Quando ele traz R$500, que é assim, R$100 agora, mas R$100 daqui a um mês, mas R$100. Quando eu trago isso ao valor presente, que é justamente esse cálculo aqui que está mostrado nesse valor presente líquido, isso aqui tem, eu coloquei até uma fórmula aqui que você usa lá para fazer no Excel. Tem que ver lá se o Excel de vocês está em português ou em inglês, vai ser ou VA, se estiver em português, ou PV, para Present Value, se estiver em inglês. Mas o que ele faz é, ele pergunta para você qual é a taxa de juros, e aí sabendo essa taxa de juros e sabendo quando é que você vai pagar as parcials, ele traz esse valor a valor presente. Mas vocês não me responderam ainda a pergunta, por que que um lojista vende pelo mesmo preço a prazo do que ele vende à vista? Ele não recebe na hora, não. O banco pode antecipar, a gente chama de antecipar recebíveis, o banco sabe que ele vai receber isso lá na frente, aí o banco diz para ele, olha, se você quiser receber agora, eu te pago 90% do valor. O banco sabe lidar com dinheiro, o banco sabe que dinheiro tem valor no tempo, o lojista também sabe. Basicamente o que ele está fazendo é o seguinte, quando ele vende a prazo, ele está te permitindo comprar coisas, supostamente, permitindo comprar dele coisas mais caras. Porque você comprou lá, vamos dizer, um item que você comprou de mil reais, duzentão por mês, em cinco vezes, na realidade você está comprando, é como se estivesse comprando cinco itens de duzentos reais, um esse mês, outro. Então ele está garantindo que ele está fazendo uma venda grande e que você vai ficar hipotecado por cinco meses, você não vai comprar de mais ninguém durante cinco meses. Então esse pode ser um raciocínio dele. Um outro raciocínio que ele pode fazer, cooperativamente com todos os outros lojistas, vamos fazer esses caras todos ficarem endividados, vamos deixar eles já gastarem hoje o dinheiro que eles só vão ganhar amanhã por vários motivos. Porque primeiro, ele está aquecendo a economia, ele está gastando agora, lá na frente, quer dizer, no longo prazo estaremos todos mortos. Vamos fazer ele gastar agora. Então aquece o mercado, de fato, todas as lojas conseguem vender mais quando elas estão vendendo a prazo, numa lógica de curto prazo, conseguem vender mais agora. Mas a partir do momento que está todo mundo endividado, todo mundo com dívidas no cartão para o próximo ano, tinha uma época, não sei como é que está agora, mas o americano médio tinha dois anos de dívida no cartão dele. Se você pega o cartão de crédito do americano, ele vai ter que trabalhar os próximos dois anos para pagar só o que ele já gastou. Era assim, eu me lembro que eu não vi essa estatística, foi inclusive antes daquela quebra da... Mas é uma lógica de transformar todo o mercado em devedor. O cara está sempre cheio de dívida. E é claro, no caso deles, os juros são muito mais baixos, o que empurra o cara para o crédito. Mas era assim, ele está consumindo antes de ganhar. Então se você quiser ser mais conservador para poder ser mais independente, ganhe primeiro e gaste. De preferência, negocie lá para dizer, não, como você está me vendendo à vista? Eu quero desconto à vista. Sabendo que se ele está te vendendo à vista e te dando o mesmo preço do que ele faria a prazo, ele está tentando te transformar em alguém que é mais flexível ao prazo. De novo, racionalmente faz. Se você for bem organizado, o que você faz de fato? Bom, você não vai me dar desconto, eu vou pagar a prazo, mas você põe o teu dinheiro no banco ou faz um esquema, ou encontra alguém que esteja disposto a fazer essa negociação por você, como um banco que aceite fazer isso e você se resolve de outra forma. Mas saiba que sempre existe um risco de você estar virando um devedor sem perceber, porque você está aceitando entrar no jogo do crédito, que não precisa ser necessariamente o teu caminho. O que mais que temos lá? Do mesmo jeito que ele tem o valor presente, líquido, eu também posso ter o valor, em alguns casos eu posso querer saber o valor futuro, eu acho que eu nem marquei ele aqui. E tem um outro cálculo que eu posso fazer, é o cálculo do que ele chama de taxa interna de retorno. O que é a taxa interna de retorno? É basicamente o cálculo dos juros que estão embutidos numa compra a prazo. Então quando eu compro à vista, eu tenho aquele valor presente. Eu posso, ao invés de comprar à vista, eu posso comprar em várias parcelas. Às vezes, aqui no Brasil é obrigatório que o lojista indique claramente qual é a taxa de juros que ele está cobrando, mas não vou dizer que não é obrigatório que ele diga a verdade, mas às vezes ele se engana. É sempre bom saber calcular juros, principalmente se você estiver fazendo uma compra um pouquinho de maior valor, porque ele pode se enganar no cálculo dele. Aí você está tomando a sua decisão em cima de uma informação que ele te dá de taxa de juros, mas no fim das contas ele pode estar te cobrando uma taxa diferente daquela. Então, como é que eu calculo essa taxa interna de retorno ou Internal Rate of Return, aqui o TIR ou IR? Coloquei aqui também a formulazinha no Excel. Daqui a pouco nós vamos brincar com isso aqui e fazer esses exercícios lá no nosso Moodle. Mas aqui eu coloquei um exemplo, uma situação que você faria lá. Calcular a taxa interna de retorno que tornaria a opção de comprar um computador em 20 prestações fixas de R$100, tão atrativa quanto a aquisição à vista por R$1.750. Claro, se eu for comprar à vista o preço tem que ser menor. Então, à vista R$1.750. Em prestações R$2.000. Qual que é a taxa de juros que está sendo embutida aí? Ou o quanto que eu teria que pegar esses meus R$1.750? Quanto que a poupança tinha que estar rendendo para que eu lá no final tivesse mais dinheiro do que aqueles, note que não é R$2.000 o final, mas do que aquele R$2.000 pago a R$100 por mês. É essa a lógica aqui. E a fórmula que você usa para fazer esse cálculo é essa TIR. Taxa interna de retorno, o Excel te devolve. É basicamente aquilo que lá no ensino médicos vocês aprenderam como calcular lá juros compostos. A taxa interna, ela permite que você faça esse cálculo de juros compostos. Mais uma forma de fazer avaliação de investimentos. Retorno sobre o investimento. Eu faço um gasto agora, um investimento. E aí, o quanto isso vai me retornar percentualmente a esse valor? Quer dizer, o que eu espero ter de retorno? E aí eu posso comparar. Note, isso aí permite ter aquela comparabilidade que eu gostaria de ter nas minhas métricas. Porque eu posso comparar essa taxa, esse retorno do investimento ROE, do investimento A, com o ROE do investimento B. Às vezes, ambos são lucrativos. Investir em montar uma determinada fábrica aqui, ou desenvolver uma linha de produção para um produto, ou fazer um outro investimento ali, ambos são lucrativos. Mas se um deles for mais lucrativo que o outro, e os teus recursos forem limitados, e eu diria sempre são, a gente nunca tem todo o dinheiro que a gente gostaria de ter, então você tem... Se os teus recursos não permitem você fazer os dois investimentos, qual investimento você vai optar? Você vai optar pelo investimento que te der a maior taxa de retorno, o maior retorno sobre o investimento, o maior ROE. Normalmente isso é expresso também como um valor percentual. Se o investimento A te dá, promete 30% de retorno, o investimento B te promete 20%, você optaria pelo investimento A. Mas notem, de novo, a princípio é fácil, agora aí você dizia, e como é que eu computo o risco nessa história? Se o investimento A tiver uma lucratividade maior, mas ele for mais arriscado? Normalmente isso acontece. Até porque investimentos mais arriscados só vão ser atrativos para o investidor se eles propuserem pagar mais. Notem, o próprio devedor, ele é um devedor para o banco, um devedor que paga as contas, é um bom cliente para o banco. O banco normalmente cobra uma taxa de juros, aqui no Brasil pode parecer escandalosa, mas ainda assim ele cobra uma taxa de juros mais baixa do que a financeira. Por quê? Porque depois que o cliente já está quebrado com o banco, é que ele vai pedir ajuda para a financeira. Aí a financeira diz, você já é um cara complicado, você já é um cliente difícil porque você já está dando calote no banco. Então eu te ajudo a pagar aquela conta que você está devendo no banco, mas eu vou querer uma compensação maior por isso, porque tem um risco maior. E aí quando o cara sai da financeira e vai para o A.J., o preço fica maior ainda, porque o A.J. está emprestando para alguém que já deu o cânono no banco, já está dando o cânono na financeira e está emprestando o A.J. para tentar. Perceba, vai ficando mais difícil. O cara vai dizer, olha, o teu risco está ficando cada vez maior. Então, por que banco normalmente, você pega alguém que não precisa de empréstimo, você vai ver lá, o banco oferece empréstimo para ele com taxa baixinha, porque não tem risco. Agora, quem precisa, pode parecer curioso, mas quem precisa de empréstimo não consegue. Por quê? Porque é arriscado emprestar para esse cara. Ou não consegue, ou vai conseguir a taxa muito mais alta. Às vezes não consegue no banco, vai na financeira, só consegue na financeira, ou com a A.J., ou sabe lá, onde vai parar no fim das contas a conta dele. Quanto mais vai aumentando o risco, vai... Quanto mais ele vai sendo arriscado para quem está emprestando, mais arriscado vai ficar para ele também tomar esse empréstimo. Vamos lá. Eu ia contar para vocês do caso da minha... Não, eu vou contar para vocês do caso da minha... Uma vez eu fiz uma piscina na Chacra, e a empresa que fez a piscina acabou fazendo... Não é uma piscina daquelas de fibra de vidro, não é nada assim muito sofisticado, mas enfim, eles fizeram alguma besteira lá embaixo que ela parecia que era o fundo do mar, toda torta. Aí eu tinha pago uma parte à vista, e tinha outra parte que eram cheques pré-datados. De certa forma, eu estava pagando em parcelas. Aí eu chamei o dono da empresa lá e falei, olha, isso aqui não era o que a gente tinha combinado, era para essa piscina ser retinha, embaixo não era o que eu esperava. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou cancelar aqueles cheques, aliás, já falei, já cancelei aqueles cheques, considere isso aqui como sendo um destrato comercial, e aí depois que você arruma, aí eu te pago. Só que eu fiz da forma errada, porque eu fiz esse contrato verbal com ele. E o cara, na hora, negociando comigo, ele falou, não, você tem que ter outra razão, não sei o quê. Só que eu desconfio que ele já estava naquela situação em que ele já não estava mais negociando com o banco, ele já estava negociando com a Jota. Ele já devia estar... A empresa dele estava mal, aparentemente. E o que ele fez? Ele, em vez de me devolver aqueles cheques, ele falou, não, você fica tranquilo, eu vou devolver os cheques. E aí eu sou meio desorganizado, né, e tendo a acreditar nas pessoas, né, ele falou, vou devolver os cheques. Ele não me devolveu, eu falei, não, ele deve estar segurando lá. Três anos depois, me liga um cara de um telefone celular de Cuiabá, se identificando como o Jorjão da Factoring, e dizendo que eu tinha uma dívida com ele. Aí eu falei, não, imagina, não tenho dívida com ninguém, eu sou o cara, eu digo para os meus alunos que não pode ter, né, você não pode comprar crédito, porque se você vai comprar crédito, para que você vai fazer? Não, não tenho dívida com ninguém. Ele, não, 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 é um negócio que você comprou, é um cheque aqui que você deu para o cara da piscina. Eu, ah, ele, de fato, nunca me entregou esse cheque, mas vai lá, se ele negociou esse cheque com você, o teu problema é com ele. Eu falei para o cara, de boa fé, né, não, vai lá e converse com ele, porque ele não podia ter passado esse cheque, porque nós fizemos um acordo que depois que ele arrumasse a piscina, eu pagaria ele e esse cheque não está valendo. Eu falei, inclusive esse cheque não vale mais, você sabe que cheque tem uma validade no mercado, se ele não for descontado dentro de, acho que é seis meses, uma coisa assim, ele perde valor. E eu não vou substituir esse cheque para você, porque esse cheque não tem valor. Aí o cidadão, com a voz de Jorjão falando do celular de Cuiabá, ele falou, você não está me entendendo, o meu negócio não é piscina, o meu negócio é dinheiro e eu vou receber esse dinheiro. E desligou, né. No dia seguinte, ele bate na minha casa lá, cidadão de dois metros de altura, né, tudo bem, eu tenho quase dois metros, mas é um cidadão mais dois metros de altura pulado assim também, né, num BMW preto, né, eu sou o Jorjão, eu vim aqui cobrar, e eu não estava em casa, né, estava minha mãe lá, na chá, que estava minha mãe lá, e ela, pô, Alexandre, o que estão te cobrando? Resultado. No fim das contas, paguei para o Jorjão, né, porque o Jorjão era, apesar de se apresentar com o cara da Factory, ele era o, digo, o que eu estou chamando aqui do AJ, cobrando uma dívida que eu não considerava que tinha, mas nessa altura era o Jorjão que tinha um telefone de Cuiabá, que sabia o meu endereço, que sabia, né, eu falei, não vou encarar essa briga aí, né, podia ter chamado, talvez pudesse ter chamado a polícia, mas às vezes você fica pensando, será que vale, não era tanto, sabe, no fim das contas, felizmente ele não estava cobrando, o cara da piscina não era tão desonesto assim, ele não tinha vendido todos os cheques, era só metade do valor que eu ainda devia para ele, e os outros cheques nunca mais aparecem, felizmente o Jorjão se conformou com aquilo, e olha, eu fui pagar o Jorjão assim, eu falei, olha, tudo bem, mas eu não vou sair com, se não era 5 mil reais, eu não vou sair com esses 5 mil reais no bolso para te entregar, então eu vou fazer o seguinte, vamos lá na minha agência bancária, eu saco na boca do caixa e te entrego, e o cara, tudo bem, ele foi lá, chegou lá com o BMW preta dele lá, parou lá, chegou lá na boca do caixa, peguei o dinheiro, aí depois eu falei para o caixa, eu vim aqui, vim no banco justamente porque eu queria ter isso aqui gravado nas câmeras de vocês e tudo, porque eu acabei de ser extorquido aqui, mas eu estou tranquilo, por enquanto estou tranquilo, se o cara vier atrás de mim, nós já sabemos, pelo menos nós temos a cara dele aí, se eu por acaso for desaparecido do mapa, vocês sabem que foi esse cara que me matou. Então, notem, nem quando a gente não tem uma dívida, a gente está livre de alguém vir cobrar algo que você não pagou à vista. Então, bom, eu não sei porque eu estava falando do Jorjão aqui, provavelmente era por causa do, foi um momento traumatizante da minha vida, já não tem mais a ver com o ROI exatamente, mas tem a ver com o custo do dinheiro e a ênfase que alguém vai fazer para receber. Um banco jamais, por mais que bancos e até financeiras possam ser inconvenientes na forma de cobrar, aquilo se limita a alguns telefonemas em horários meio... E se você disser assim, olha, não aceito receber esse telefone, mas assim, vou... Eles param por aí, a princípio. Provavelmente eles vendem a tua dívida para o Jorjão, num país como o nosso aqui, provavelmente eles vão dizer, deixa esse cara aqui. E é provável que o cara da piscina, quando vendeu esse cheque para ele, dinheiro tem valor no tempo e dinheiro também tem valor em função do risco. O cara da piscina não era um cobrador tão incisivo, até porque ele não tinha nada que cobrar de mim dentro do nosso acordo. Mas ele deve ter vendido, sei lá, essa dívida de R$5 mil que o cara me cobrou, ele deve ter vendido para o cara por milão. Abateu de uma dívida que talvez ele tinha com o cara lá. O cara não cortou a mão dele. Mas, então, pode ser mais difícil do que simplesmente você ter que ficar negociando juros com o banco. E isso assim, num cara que procura ser extremamente conservador com relação à forma como lida com dinheiro. Vamos lá, eu coloquei aqui, tem um linkzinho que eu acho interessante lá na internet, esse Axia Consulting, um link na Inglaterra lá, em que eles põem uma calculadora de ROI, especialmente para investimentos em TI. Se vocês tiveram um tempinho, depois entrem lá, brinquem um pouquinho com isso aí. A gente fala aqui também de análise do custo de substituição. sempre que eu vou avaliar se eu devo fazer um investimento, eu penso quais são as alternativas que eu tenho. Se eu não comprar essa máquina, ou se eu não, enfim, se eu não fizer o upgrade desse sistema, o que quer que seja, o que eu posso fazer em vez disso? É sempre analisar outras possibilidades. Henry Ford dizia que toda vez que você pensasse em comprar uma máquina e acabasse não comprando, você pagava por ela e não usava. Ele dizia assim, alguém comprou a máquina, usou e conseguiu ter um benefício em você, quer dizer, ele está pensando em uma empresa e você não teve aquele benefício. Eu não sei se as coisas continuam assim. O mundo mudou muito desde Henry Ford, mas em geral, essa análise de custo de substituição, a gente tem que pensar sempre nas alternativas, mas a gente tem que pensar nessas alternativas e a alternativa às vezes pode ser não investir. Essa alternativa não investir, a gente tem uma tendência a compará-la com a possibilidade, com uma situação em que tudo ficaria do jeito que está. Mas nem sempre é assim, porque às vezes você não investiu, mas o concorrente investiu. Ou você não investiu, mas por outro motivo, a expectativa do cliente aumentou e você deixa de ser uma opção atrativa para ele. Então, tem que se analisar o custo de substituição, sempre pensando na substituição também de uma forma dinâmica e como que as coisas avançam ao longo do tempo. O que mais que temos aqui? Aí tem a EVA, Economic Value Added, é uma outra forma de fazer avaliação muito utilizada pelo pessoal da área econômica. Método ABC. O ABC é meio baseado naquela lei de Pareto que diz que 20% das causas causam 80% dos problemas, 20% do investimento gera 80% do lucro. Então, é sempre uma questão de, vocês vão ver que a discussão aqui é muito mais de você priorizar aquilo que é mais impactante no seu negócio. Aí tem uma discussão aqui sobre a questão de uso dos demonstrativos contábeis. O Kaplan, que é aquele cara da citação lá no início do capítulo, ele é contador. E ele é o primeiro a nos alertar que muitas vezes a contabilidade precisa, ela permite que você esteja precisamente errado, mas não esteja nem sequer vagamente certo. porque ela só consegue enxergar os tangíveis, ela não consegue ver algumas das coisas que aparentemente não podem ser tão convertidas em números tão facilmente. Então, aqui a gente faz uma discussão de utilidade de demonstrativos contábeis. Eu não estou querendo comprar briga com nenhum contador por muito tempo. E aqui no Brasil, muito da contabilidade que se faz é uma contabilidade fiscal. Ela é o empresário, o empreendedor, ele realiza a contabilidade porque tem legislação que exige que ele faça isso e o único objetivo dele é contentar o fisco, deixar o leão quietinho. Ele não usa essa informação como uma informação importante para tomar a decisão. E poderia fazê-lo, mas para fazer isso, ele tem que estar contabilizando, ele tem que de alguma forma conseguir contabilizar também os seus intangíveis e tudo que não é tão fácil com as regras da contabilidade tradicional. E, obviamente, você não pode fazer uma contabilidade não convencional. Já chega... O nosso governo, de vez em quando, faz as piruetas fiscais para conseguir justificar algumas coisas, mas a contabilidade empresarial não aceita isso. Você tem que seguir as regras padrão, aquilo que qualquer... Se ele voltar nas regras das medidas lá, tem que ser objetivo, confiável e tudo mais. Se outro contador fosse fazer a sua contabilidade, tinha que chegar no mesmo resultado. Então, não dá para você fazer muita pirueta com isso aí. Que interessante esse desabafo aqui do gerente de empresa. Greg Berry, gerente de negócios da USMR, em uma entrevista à revista Across the Board, exprimiu seu sentimento, seguramente compartilhado com muitos outros executivos de empresas, ao analisar os demonstrativos financeiros dos seus negócios. Nossa empresa possui uma infinidade de dados financeiros que dizem tudo sobre o que aconteceu no passado, mas não fornecem a menor pista sobre que botões apertar para criar valor no futuro. Então, veja que é mais ou menos na linha do que eu tenho falado para vocês aqui. A gente precisa pensar em indicadores que nos ajudem a avaliar se no futuro nós vamos ser bem sucedidos. Se a gente já foi bem sucedido no passado, isso já virou história. Mas a questão é como é que eu consigo criar indicadores que me ajudem a perceber o futuro. Bom, gente, eu acho que aqui é um bom momento para a gente parar. Esse capítulo é longo. Amanhã nós voltamos e damos continuidade a essa análise dos indicadores de desempenho. Eu vou já incluir hoje algumas questões lá no Moodle para que a gente possa trabalhar amanhã. aliás, pronto, ele vai trabalhar só na semana que vem porque amanhã nós vamos fazer. Lembra que eu comentei com vocês lá daquele aluno de mestrado que está fazendo um trabalho sobre procurando mapear a cidade para pessoas com deficiência visual ou deficiência física. e ele deve vir amanhã aqui para explicar rapidamente o projeto dele e nós vamos fazer umas forças, tarefas e vamos fazer mapear algumas coisas. De novo, a ideia de eu trazer isso é claro, nós ajudamos ele a fazer um mapeamento. Nós somos aqui 30, 60 braços para ajudar a colocar alguns dados ali dentro e eu acho que sempre isso aqui é útil para a gente perceber como sistemas de informação podem interferir na vida das pessoas. Ele vai fazer isso, vai sair, vai voltar para cá e ainda vai analisar o que vocês que tiverem cadastrado a gente ainda vai analisar na sequência aqui com o mapa de calor na internet e ele vai explicar um pouquinho do projeto dele. Mas já vou incluir aqui para vocês então algumas questões do Moodle para a gente continuar trabalhando para a semana que vem. Quem está meio atrasado com a leitura desse capítulo então tem tempo ainda até quinta-feira da semana que vem para fechar. Beleza? Então vamos parar por aqui.